E aí galera, eu sou o Pedro Filho e o vídeo de hoje é o tutorial do método avançado, o L4C, aqui no SQB. Vamos lá! Eu já tinha um método básico, faz bastante tempo e ele é muito básico, bem fácil, qualquer um consegue. Eu vou tear aqui nos cards, então na passada lá, se você quiser aprender. Mas caso você já saiba, pode continuar aqui nesse vídeo, que eu vou ensinar o método avançado pra você. E não é tão avançado assim, ele é até que bem básico, tem poucas fórmulas. E eu acho que qualquer um que dedicar uma meia horinha por dia, em menos de uma semana já consegue montar pelo método avançado. Então, como é que é esse método avançado? Primeiro eu tenho que fazer igual no método básico, que é colocar as peças brancas, ou de qualquer cor, né? Embaixo junto com o centro. Depois, eu vou fazer os cantos amarelos, desse jeito aqui. E depois, nesse caso aqui, que é um caso normal, mas vamos dar um exemplo aqui. Pode ser esse aqui. Vocês estão vendo que tem quatro meios, quatrocentos na verdade, né? Pra trocar. No método básico você faria o quê? Primeiro, uma troca normal de três, e depois outra troca normal de três. Assim você ia conseguir montar. Nesse método aqui, mesmo com os quatro, você consegue, em um algoritmo só, resolver o SQB. E são pouquíssimos casos, são cinco casos só diferentes. Começando aqui com o L3C. Você vai ver que tem três peças pra trocar, né? Por isso o L3C. Eu também explico o que significa L número C. O L é de last, que é último. O número é a quantidade de centros, quantos centros que vão trocar no cubo. E o C é de centers. Last, no caso aqui, three centers. Ou L3C. Tem que trocar três centros. Nesse daqui, tem um aqui que tá com as cores invertidas. Quando eu achei ele, eu posso colocar ele pra trás, deixando um centro errado pra cima. Desse jeito aqui, não tem como errar. E você vai perceber também que o da frente vai pra cima. Aqui, amarelo, vem pro amarelo. O laranja, vai aqui pro laranja. E o vermelho que tá lá atrás, vem pro vermelho lá frente. Então, colocando o com a cor invertida lá atrás e um errado pra cima, não tem erro. Aqui, eu vou pegar naquelas peças lá de trás. Só vou mexer nelas, por enquanto. Vou levantar ali, na esquerda. Levantar na direita. Abaixar na esquerda. Abaixar na direita. Agora, viro duas vezes assim. Coloco a que tava na frente, lá pra trás. E a que tava atrás, aqui na frente. Agora, eu faço a mesma coisa. Sobe lá atrás. Sobe na direita. Desce na esquerda. Desce na direita. E pronto. Também pode acontecer um caso, que é assim. Ficar três centros trocados também. Então, também é o caso de L3C. Mas eles ficarem assim. Um do lado do outro. Não tem aquela sequência de um na frente, um em cima e um atrás. Aqui, você vai fazer um setup. Eu vou achar uma posição que o centro da frente vai pro lugar que tá em cima. Nesse caso aqui, pode ser essa. Pode ser essa. O azul vem aqui pra cima. Ou pode ser essa. Pra exemplificar, eu vou colocar o amarelo em cima. E aqui, eu vou ver de qual lado que tá a outra peça errada. No meu caso, aqui tá na esquerda. Então, eu pego ele e jogo lá pra trás. Desse jeito. Se tivesse na direita, só exemplificando. Eu jogaria ele lá pra trás do mesmo jeito. Então, assim fica um na frente, um em cima e um atrás. Mas como eu trago a esquerda. Eu coloco ele pra trás. E faço a mesma coisa. Levanta a esquerda. Levanta a direita. Abaixa a esquerda. Abaixa a direita. Jogo esse aqui lá pra trás. E faço a mesma coisa. E agora, é só voltar aquela camada que tá errada. Que é o setup. Então, depois disso, você já sabe como é que faz o L3C. Então, agora vamos pro verdadeiro tutorial. Que é o L4C. O primeiro caso é bem básico. Bem fácil também. Você vai ver que tem duas peças pra trocar. Desse jeito aqui. Trocar entre elas. E duas assim, separadas. Esse aqui é o primeiro caso, então. Lembrando. Tem que trocar essas duas aqui. E essas duas. Eu vou colocar isso tudo lá pra trás. Assim eu fico com as trocas. Em cima com as de trás. E direita com a esquerda. E eu vou fazer a primeira parte daquele algoritmo. Mais três vezes. Então, levanta a esquerda. Levanta a direita. Abaixa a esquerda. Abaixa a direita. Isso, né? Três vezes. E pronto. Fiz três vezes. E ficou certo. Agora tá um pouquinho diferente. Ao invés das trocas serem o da frente com o de cima. E o da direita com o da esquerda. É assim. O da frente com o da direita. E o de cima com o da esquerda. Duas trocas assim. Agora tem que ver. Com qual lado que a peça da frente vai trocar. No caso aqui é na direita. Então, como é na direita. Eu vou virar assim um pouquinho pra direita. Deixar assim. E agora eu posso fazer esse algoritmo aqui. Levanta aqui. Essa peça aqui. Jogo lá pra esquerda. Desço. E subo essa. Pronto. Agora é só repetir mais duas vezes. Ou seja, três no total, né? Levanto. Jogo pra lá. Desço. E viro aqui. E pronto. Resolveu. Ao contrário, é a mesma coisa também. Agora, o da frente troco com o da esquerda. E o de cima com o da direita. É a mesma coisa, só que espelhado. Coloco assim, um pouquinho torto. Pro lado que tá a peça. E faço aquele algoritmo. Sobe. Joga pra cá. Desce. E vira aqui na frente. Esse caso aqui bastante a gente chama de H. Porque parece bastante com a PLLH aqui do cubo 3x3. Que é o quê? O da frente trocar com o de trás. E o da esquerda com o da direita. E aqui é a mesma coisa. O da frente com o de trás. O da direita com o da esquerda. Ou vice-versa. Aqui é uma coisa bem legal que eu posso posicionar do jeito que eu quiser. Desde que as cores certas estejam em cima e embaixo. Posso colocar do jeito que vier o cubo. E vou fazer o quê? Levanta aqui. Abaixa. Levanta. Abaixa. Vira uma vez. E agora ao contrário. Abaixa. Levanta. Abaixa. Levanta. Vou fazer mais uma vez aqui. Porque esse aqui é um pouco mais difícil. Pronto. Estou aqui com o caso H. De novo aqui. Posso pegar de qualquer posição que vai dar certo. Escolhi esse aqui. Levanto. Abaixo. Levanto. Abaixo. Fiz duas vezes. Viro aqui. Agora ao contrário. Abaixo. Levanto. Abaixo. Levanto. Agora o último caso. Sim. Já estamos no último caso. Vocês podem ver que o vídeo ficou bem curto. Porque realmente são poucos casos. Aqui no SQB. Ele parece bastante com a PLL Z. Do 3x3. Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Aqui como você está vendo. Está quase a mesma coisa. O da frente. Troca com o da esquerda. E o de trás. Com o da direita. Quase a mesma coisa. Só que aqui são os centros que trocam. Eu vou tirar assim. Com as trocas. Uma na direita. As peças assim. E uma na esquerda. As peças assim. Vou tirar assim na diagonal mesmo. E vou fazer esse algoritmo aqui. Esse aqui é um pouco mais confuso. Vou fazer duas vezes. Levanto aqui na direita. Levanto na esquerda. Jogo essa peça. Para a direita. Abaixo uma vez. Volto a peça. Abaixo de novo. E agora. Sobe na direita. Sobe na esquerda. Sobe na direita de novo. Eu acho que já deu para pegar. Mas. Só para vir das dúvidas. Vou fazer de novo. Aqui. Estamos no caso. Colocar uma troca na direita. E uma troca aqui na esquerda. Levanta na direita. Levanta na esquerda. Joga a peça. Para cá. Desço uma. Volto a peça. Desço outra. Agora. Direita. Esquerda. Direita. Direita. Esquerda. Direita. E pronto. Está resolvido o skewbe. Então gente. É isso. Foi um tutorial bem rápido. Porque eu queria mostrar para vocês. Que o método avançado do skewbe. Não é tão complicado. Eu já sabia faz tempo. Esse método aqui. E. Nunca tinha feito tutorial. Não sei porquê. Mas. Agora. Mais um tutorial aí. Para a coleção. De tutoriais do canal Pedro Filho. Então é isso gente. Espero vocês no próximo vídeo. Dúvidas aqui nos comentários. E tchau. 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 Tchau.